Mestre, a tempestade se aproxima As ondas tão ficando violentas O pai está ficando sem controle Desse jeito o barco se arrebenta Já estou sentindo o vento frio A embarcação vai apurar Filho, tanto que eu te ensinei Como deverias confiar E os meus milagres te mostrei Para tua fé multiplicar Você, o barco, o mafo e eu quem fiz Só vai sucumbir se eu deixar Aquele que está no bar é poderoso É poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resmungando Homem de pouca fé No barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita De tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Aquele que está no barco É poderoso É poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resmungando Homem de pouca fé No barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita De tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Deixa o barco balançar Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré